Serestinha Eu só quero o meu bem Pra ser feliz se mais não vem E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu choro se ela não vem Eu fico preocupado Verde o choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela O que adianta hoje a peça Farra todo dia Minha felicidade é ela Já vier atualizações De Propriar Sergipe Me amarrou com o que estou de ver Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz Sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz Com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz Sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz Com meu xodó Meu parceiro patória, pneus e rodas J.F. suspensões Tamo junto meus parceiros Cabeçou na borracharia Meu parceiro lendo Não consigo ser feliz Não consigo ser feliz Com meu xodó Não consigo ser feliz Com meu xodó Amor Me amarrou com o que estou de ver Amor Me amarrou com o que estou de ver Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Oh, perna bucana Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz Não vá embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico aos seus pés Mas amor, não vá de pé Eu te imploro, não me deixe só Sozinho aqui na sua vida Qualidade tem nome Xavier Atualizações Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Eu vou morrer de paixão Nos faz as malas Me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Eu vou morrer de paixão Me diz que não vai mais fazer isso comigo não Meu parceiro Jair O parceiro da Nona Tamo junto, meu irmão Deu tudo sendo a preto A cerecinha mais gostosa do Brasil Bora Não vai embora Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei De joelho, fico aos seus pés Mas amor, não vá te peço Eu te peço, não me deixe só Sozinho aqui na solidão Rocha, rocha Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Desfaz as balas Minha praça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Gravando tudo através do meu estúdio Edson Ribeiro, Estúdio Digital A cerecinha mais gostosa do Brasil Aê Pode mais um Rocha, meus parceiros Mais um do repertório Seresta do Pernambucano 4.0 Cara do Boteco Barão Aracaju Tamo junto Bora parceiro Nunca falei que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão Deu um sorriso E disse aonde você for eu vou Meu bem Quando chegar Vai ver Fiz nossas malas Que ser é mais que ter Uma vida cara Mas ela é uma bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Quando eu vim lá da quebrada Sorrindo do nada A melhor parte é a parte Que nós não tem fim Às vezes eu acordo estressada Às vezes tarada Ave Maria, tá nada gostoso demais, gente Olha São Paulo da fora Toda vez que cê sai eu fico Sem dormir Diz aí Preta Quando lembra das tretas E na nossa gaveta As nossas fotos espalhadas Por todo o planeta Desenho de caneta Nós dois na bilineta Vermelho sangue e eu de topo E você de capuz Rasgando a cidade Toda madrugada Na marcha lenta A vida é sempre acelerada Mas ela é uma bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Quando eu vim lá da quebrada Sorrindo do nada A melhor parte é a parte Que nós não tem fim Às vezes eu acordo estressada Às vezes parada Vou lá preparar um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma nave brindada São Paulo tá foda Toda vez que cê sai eu fico Sem dormir Sucesso Hungria Hip hop É a seresta mais gostosa do Brasil Aê Bora Nunca falei que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão Deu um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem Quando chegar vai ver Pes nossas malas Que ser é mais que ter Uma vida cara Mas ela é uma bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Quando eu vim lá do sertão Sorrindo do nada A melhor parte é a parte Que nós não tem fim Às vezes eu acordo estressada Às vezes tarada Vou lá preparar um chá Só pra te ver sorrir Complei uma nave brindada Cê é giro e tá foda Toda vez que cê sai eu fico Sem dormir Preta Quando lembrar da fruta Sabe na nossa da boca Nessas fotos espalhadas Por todo o planeta Desenho de caneta Nós dois na bilineta Vermelho sangue e eu de touca E você de capuz Rasgando a cidade toda Toda madrugada Na marcha lenta A vida sempre acelerada Mas ela é uma bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Sorrindo do nada A melhor parte é a parte Que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tarada Vou lá preparar um chá Só pra te ver sorrir Complei uma nave Bindada Sem pique da fora Da fora, gente Música grande da molesta É a rocha É a rocha A serestinha mais gostosa do Brasil E a banda Solta, 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 Solta Aô, os caminhões do meu Brasil É a serestinha moral Mais gostosa do Brasil Bora Na estrada da vida Dentro do meu caminhão Cortando chão Descerou uma ligação Alô, amor Será que cê vai demorar? Não liga antes Tá na pessoa Vamos embora, viu? Não sei, amor Vou ver a carga atrasou Talvez eu volte hoje Essa luz foi foda, viu? A rocha dos caminhões do meu Brasil Toca na boleta do caminhão Bora, meus parceiros Tô chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponto Eu tô botando ponto Tô chegando cedo em casa E ela diz que eu tô na parra Tô botando gaia Tô botando gaia Tô chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponto Tô botando ponto Tô chegando cedo em casa E ela diz que eu tô na parra Tô botando gaia É meu sonho É de São Ribeiro, ô carnaucana, seresta mais gostosa do Brasil Especial de Natal e final de ano, viu? É pra tomar cachaça, vai embora Vai estragada a vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, será que você vai namorar? Não liga antes, vai acertar o corpo e bora Não vê a mão, não vê a gargada azul Talvez eu volte, talvez não vou Eu vou adiantar a mão, eu vou pisar aqui no acelerador Chegando cedo em casa e a noite é só minha pronta Tô batando, aí se bota ela acha ruim, né? Ai papai, tô batando gaya, tô batando gaya Chegando cedo em casa e a noite é só minha pronta Tô batando gaya, tô batando gaya Chegando cedo em casa e ela disse que eu tô na parra Tava na parra mesmo, no show do Pernambuiano Bora, meus parceiros, meus parceiros É a seresta mais gostosa do Brasil Alô, meu caminhão de luz, bota, bota pra namorada do caminhão, meu irmão Quer sucesso? Então toma, velho, toma, velho, toma É a seresta mais gostosa do Brasil Ela vem toda na frente e precisa dar pra agora Tirando meia hora na cara das invejosas O flash ela nem posa, sabe que é gostosa E que qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena Rapando no meu sistema, coração, curto, circuito Até fez eu repensar o meu lema Sem tira 9,99, já fosse vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero tudo Dilema que tá tirando o meu sono Música grande da molecha Quero te dar o restante Contrato no fone 799868429 Edson Ribeiro Opa, cabocã Opa, cabocã E ela vem toda na frente e precisa dar pra agora Tirando meia hora na cara das invejosas O flash ela nem posa, sabe que é gostosa E que qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena da pano No meu sistema, coração, curto, circuito Até fez eu repensar o meu lema Sem tira 9,99, já fosse vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior Ai Maria, até o ar faltou, viu? Ô, Morena, filha do câncer Cuida! Ei, Serena, boa, velha, boa, velha Meu parceiro Gino e Magnata de Glória Tamo junto com o parceiro de divulgações Estoradinho da mídia Bora pra atualização dos parceiros Os parceiros Os parceiros Esse é mais um sucesso Sério, esse do Pernambucano Galera da Ripa dos Gêmeos Meu parceiro Alec Tamo junto, meu irmão Olha na hora H Meu coração Teve medo de te amar E se entregar A essa paixão Deu pra ver o seu olhar Na hora H Eu tive medo De amar você De sentir teu corpo Viajando feito louco Nas veias do meu coração Do meu coração Meu coração Do meu coração A rocha, a rocha Sempre lembro de você Da vontade de te amar Mas eu tenho medo De outra vez me entregar Eu não quero mais sentir Outra vez desilusão Não quero machucar O meu coração Essa é pesada, meu gente Não quero machucar O meu coração A cerexinha assim, ó Dois pra lá e dois pra cá A rocha, a perda Ripa dos Gêmeos Parceiro Aleph Tamo junto, meu irmão É mudança de vida, velho A rocha Olha na hora H Meu coração Teve medo de te amar E se entregar A essa paixão Deu pra ver o seu olhar Na hora H Eu tive medo Te amar De sentir seu corpo Viajando feito um louco Nas veias do meu coração Do meu coração Do meu coração A rocha A rocha É nossa aresta Bora, bora, bora Sempre lembro de você Da vontade de te amar Mas eu tenho medo De outra vez me entregar Cachorra Eu não quero mais sentir Outra vez desilusão Não quero mais você Vai parar Casa do cão Via do cabrão Via do cabrão Não quero machucar O meu coração Bora, gente A rocha, velho A rocha, velho Quem é sério Essa é a mais gostosa Do Brasil Edson Ribeiro Outro Estão lutando Essa é top demais, gente Ei, mulher bandida Deixa eu beber em paz, mulher Riva dos gêmeos No pássaro Alho Enfim, tamo junto Irmão Guardo você No meu pensamento E no coração O ressentimento Por tudo que você me fez Hoje eu tô num beco Sem saída Você marcou A minha vida Eu não quero sofrer Outra vez Bora, meus parceiros Hoje fico preso A saudade Lembrando da felicidade Que existiu entre nós Entre nós Agora você chega E diz que me ama E quer voltar Pra minha cama Só que eu não te quero mais Nunca mais Nem pintada de ouro Porque eu já tenho Um novo amor E te peço por favor Deixa eu raparigar em paz Ei, seresta boa, gente A rocha Passeio, gabi, atualizações Elton da mídia Júnior, magnata Guardo você No meu pensamento E no coração Ressentimento Por tudo que você me fez A seresta mais gostosa do Brasil É só ver pra conquistar Bora Hoje eu tô num beco Sem saída Você marcou A minha vida Não quero sofrer Outra vez Bora, rocha Hoje fico preso A saudade Lembrando da felicidade Que existiu entre nós Entre nós Agora você chega E diz que me ama E quer voltar Pra minha cama Só que eu não te quero mais Só se fizer o pix Com a coroa rica Porque eu já tenho Um novo amor E te peço por favor De todo pé na boca Não deixe eu beber em paz Aê, mais vai Na rocha, gente Borde mais uma Borde mais uma Borde mais seresta 4.0 Borde mais uma Borde mais seresta Meu irmão, tamo junto O grande empresário Dos vaqueiros Ramon e Ranzinho Só me larga do meu pé Se pra que tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar um tempo sim Ficar longe de mim E se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando, me sacando Desencante Tudo acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Dá um tempo, sai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Se tem eu tô que tô Daquele jeito, meu clima Dá um tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se tu quiser saber Faça o que tiver aqui Te mandar um abração especial Toda a galera de nós Senhor das dores Tamo junto, meu irmão Abração pra Stephanie A garotinha do grau Bora parceira Só me larga do meu pé Se pra que tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Ver se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando, me sacando Desencante Tudo acabou Eu quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Dá um tempo, sai Sai pra lá, miserável Deixa eu te dizer Se tu quiser saber Faça o que tiver a fim Manda um abração especial Meu parceiro Gabriel Atualizações Elton da Mídia Júnior Magnata Sempre divulgando Pernambucano Galera e Tobias Barreto Tamo junto, meus parceiros E é uma banda É a festa mais gostosa do Brasil Aê Ripa dos gêmeos Somos juntos Pássaro A Embora, irmã Embora, irmã Embora, irmã Embora, irmã Embora, irmã Pode mais uma, gente Aô, nação celesteira, gente É parceiro Walter, atualização, tamo junto, irmão Eu gosto assim Eu gosto quando você sobe, desce, fica em cima de mim Tirando a roupa, me deixa louco, louco de amor Cachorra, é geladinho o gosto do teu beijo E é tão bom, eu te desejo Me dá um beijo, me faz flutuar A hora do sarro é agora Ai, 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 amor Você beijando meu pescoço, eu sinto seu calor Todinho, ai Ai, 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 amor Você me beijando todinho, eu fico molhadinho Não vai me morrer em cima do brigo Sinto aquele arrepio e é tão bom Eu sinto o mel de sua boca, meu amor me deixa louco Me faz me virar Vai me amar, vai me amar Eu chupo a laranja, sinto o gosto da maçã Bem docinho, ah Vou te fazer um mil que enxerga e vou chupar no canudinho Até as cinco da manhã que isso aqui é de Ribeiro Oh, perna bucada Ei, sério, está boa Tá bom, tá bom, tá bom Quer mais? Contrata Edson Ribeiro Ei, sério, está boa, gente Mais um sucesso, gente Ei, sério, está boa Edson Ribeiro Oh, perna bucada Oh, gente Eis aí Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Faltou tempo pra dizer Que eu amo você Que eu amo Que eu amo você Eu confesso, eu chorava Com saudades de você Você nem me escutava Eu queria só dizer Que eu amo você Que eu amo Que eu amo você Eu amo Mais uma grande que só peste Pra galera que é uma cana Viu, bora Meu amor Me arrependi É uma carta Arma E ir pra longe de você Coisa de Deus Sobrevivir Sobrevivir Tem uma chance Só, vai Tem uma chance Vou dizer Que eu amo você Ei, sério, está boa Eu amo você Eu amo você Eu amo Anjo do meu coração Com carinho vou dizer Escrevi essa canção E canto agora E canto agora pra você Que eu amo você Que eu amo Eu amo você Meu amor Ei, sério, está boa Gente, pra tomar cachaça Vou começar agora Do meio Do meio É grande demais Grande demais Bora Rocha Eu confesso Eu choro Bora, meu parceiro Rocha Ei, repertório Com saudades de você Agora eu choro Você nem me escutava Ela surda, bichinha Bora Eu queria só dizer Que eu amo você Que eu amo Que eu amo você Eu amo Meu amor Eu me arrependi De ir pra longe De você Pois a de Deus Sobrevivi Em uma chance Vou dizer Que eu amo Que eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo Ainda bem que tá acabando Anjo do meu coração Tu é cansado já Traga mais uma dose Vai Com carinho Com carinho Com carinho Vou dizer Escrevi Essa canção Canto agora Pra você Que eu amo Eu amo Um abraço A hora de mais uma A hora de mais uma Essa é top demais Mais uma do Pernambucano É a rocha O nome da música é Vida de casado Porque vida de casado Não dá pra brincar Nem pra você É por teu amor Que estou vivendo E jamais pretendo Te deixar Você me trouxe a felicidade E ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia E você abriu o seu coração E me falou de amor De poesia Me deixando louco De paixão Hoje o nosso amor Só se transformou em brigar Você com seu ciúme diz Que eu tenho uma rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira Me diz que a minha vida É viver na bagaceira Comigo não vai dar Vamos ter que dar um fim Porque vida de casado Não dá pra mim E nem pra você Você é mais uma A senhora é tudo Pernambucano O ato, o ponto zero O ato, o ponto zero É por teu amor Estou vivendo E jamais pretendo Te deixar Você me trouxe a felicidade Me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia E você abriu o seu coração E me falou de amor De poesia Me deixando louco De paixão Hoje o nosso amor Só se transformou em brigar Você com seu ciúme diz Que eu tenho uma rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira E diz que a minha vida É viver na bagaceira Com brigas não vai dar Vamos ter que dar um fim Porque vida de casado E nem pra você E nem pra você Essa é essa boa É de Zorbeiro O Pernambucano E é uma banda E é uma banda E é uma banda Sonda Clá Sonda Clá Mais uma das serestas Mais gostosas do Brasil E é uma banda Solta é claro Passei velho Toda mídia Gabriel Atualizações Júnior Magnata É tudo de glória O repertório Mais gostoso do Brasil É embora Aqui sou No mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente É importante sim Mas não sai da minha mente O teu beijo O teu sorriso E o teu cheiro E os momentos da gente Fazendo amor Ai, delícia Ai, delícia Ai, delícia Ai, delícia Ai, delícia Ai, delícia Eu vou pedir bugar sons Aventar os sons Estudio Edson Ribeiro Estudio Digital Aventar os sons 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 Natal E o Natal E o fim de ano Pra galera Viu Aventar os sons Baixa com sucesso Que é sucesso Que é sucesso